De Manuel Bandeira, do livro A Cinza das Horas, Delírio. Que será que desperta em mim, neste momento, uma inquietação que é quase uma agonia? Há um soluço lá fora, é o soluço do vento, e parece sair de minha alma sombria. Por que, na solidão desta tarde que morre, sinto o pulso bater em pancadas de medo? Por que, de instante em instante, uma lembrança ocorre, a que estremeço, como a um terrível segredo? Por que pensei em minha mãe agonizante? Por que me acode a voz daquele amigo morto? Será, à sombra da morte, aquela névoa errante, e morrerei desamparado e sem conforto? Como a casa é deserta, e como a tarde é fria, plange cada vez mais o soluço do vento. E parece sair de minha alma sombria, desânimo, desesperança, desalento. Mãos femininas, mãos ou de amante ou de esposa, Quem me dera sentir em minha área e da fronte, O aroma que impregnai estocando em cada coisa, A carícia da brisa, a frescura da fonte. Mas nenhuma virá, no instante em que me morro, Dar-me a consolação deste longo martírio. Nenhuma escutará o grito de socorro do meu penoso, do meu trágico delírio. O que me importa, ao passado? A minha natureza repugna essa volúpia enorme da saudade. Ó meu passado, ruinarias sem beleza. Eu abomino a tua escura soledade. O tempo, horas de horror e tédio da memória. Ah, quem me reduziria ao minuto que passa, Fosse ele de paixão inerte e merencória, Na solitude, no silêncio e na desgraça.